Uma força-tarefa apreendeu cerca de 630 quilos de maconha na MG 050, na praça de pedágio de Pratápolis. A operação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Uberaba. Uma pessoa foi presa em flagrante. Segundo a Polícia Civil, um grupo de traficantes estaria utilizando uma caminhonete com placas clonadas para transportar drogas. Diante dessa informação, a Força-Tarefa montou diversos bloqueios para localizar e abordar o veículo. Na praça de pedágio de Pratápolis, na MG 050, os policiais conseguiram localizar o veículo. O suspeito desobedeceu a ordem de parada e fugiu do local. Segundo a Polícia Civil, ele perdeu o controle e o veículo capotou as margens da rodovia. O motorista conseguiu fugir e deixou para trás grande quantidade de drogas e o veículo. O motorista conseguiu fugir e deixou para trás grande quantidade de drogas. O motorista conseguiu fugir com placas clonadas e YUTA de maltratacar drogas. o motorista conseguiu fugir e fugir com situações dessas alimentares. O motorista conseguiu fugir comügirัções. Obrigado.